São eles, Chaba Carnavalesco, gravados pelo Maial e o Corpo de Coro, para a Casa X, com o Rio de Janeiro. São eles, Chaba Carnavalesco, gravados pelo Maial e o Corpo de Coro, para a Casa X, com o Rio de Janeiro. São eles, Chaba Carnavalesco, gravados pelo Maial e o Corpo de Coro, para a Casa X, com o Rio de Janeiro. São eles, Chaba Carnavalesco, gravados pelo Maial e o Corpo de Coro, para a Casa X, com o Rio de Janeiro. São eles, Chaba Carnavalesco, gravados pelo Maial e o Corpo de Coro, para a Casa X, com o Rio de Janeiro. São eles, Chaba Carnavalesco, gravados pelo Maial e o Corpo de Coro, para a Casa X, com o Rio de Janeiro. São eles, Chaba Carnavalesco, gravados pelo Maial e o Corpo de Coro de Coro, para a Casa X, com o Rio de Janeiro. São eles, Chaba Carnavalesco, gravados pelo Maial e o Corpo de Coro, para a Casa X, com o Rio de Janeiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL